Não vou falar que só tem o musicão, que só tem o musicão. Só o musicão no dia de hoje, hein? Aceita! Reduz! E curte esse som que dá uma paulada! Esse é o nosso treino número 22. Tem mais 21 treinos aí na plataforma. E é importante que você se inscreva. Eu sei que muita gente faz o treino, mas eles acabaram se inscrevendo. Deixa o like e compartilha. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Fagner Fim. E eu vou te liderar durante 30 minutos nesse treinamento que se chama HitBike. Como você sabe, eu escolho as melhores músicas para colocar no seu treino. E por isso, esse vídeo não será monetizado. Eu vou deixar o QR Code durante o treino inteiro aqui do lado. Para que você possa compartilhar e também ajudar o canal a crescer com qualquer tipo de doação. E esse é o intuito de você ter um treinamento eficiente. E vou dedicar para você sempre a trazer semanalmente um treino demais para você trincar até o verão. Mas se você puder, compartilhar vai ser muito legal. Além disso, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu comentário para saber exatamente o que você está sentindo. E o algoritmo do canal ajudar ainda mais o nosso canal a crescer. E mais gente ensina esse conteúdo para treinar junto com a gente. Vamos treinar? É importante que durante o treinamento você observe as zonas de treinamento ideais. Vai sempre estar aqui do teu lado para que você possa acompanhar a minha própria turma de esforço. Você entendendo o que é força, o que é velocidade e o que é potência. Você já tem tudo na mão para gastar muita caloria, muita gordura e trincar o teu abdômen até o verão. Vamos nessa? Bom, começamos com mais carga na bicicleta. Sentindo a resistência de baixo. Tanto treinamento é a mesma coisa, mas vamos lá. E agora, respeito de 15 anos, reduz a resistência, ó. Hoje a gente já tem dois trabalhos a fazer. E detalha com a felicidade. E em casa, reduz o ritmo e adicionar a carga que eu não pegava. Então, se você é ensino de avançado ou pouco forte, o resultado para vencer vai defender que você também tem dois tipos de trabalho. Um trabalho é com a fibra mais forte, mais forte, mais forte, legal e o outro é mais veloz. Ele faz duas e a potência é até a terceira opção. Ele entra umas três, teu gasto é maior e teu funcionamento aumenta mais rápido. E aí, segundo o estante, reduz. E vamos lá. Também, novamente, a mudança muscular. Junto com isso, você vai ver o poder do que você vai ser. Vamos lá, fora. Sempre a gente puxando no seu perno. Então, a gente desacrece o olho do que você vai. E aí, se você vai ver o que você vai ser. E aí, galera, já estamos no treinamento número 22. Treinamento número 22, para não esquecer mais. 22. Ocasionalmente aconteceu o treinamento número 22. E aí, vamos acelerar, vamos lá. Tocando a mão de cigarro, vai diminuir a velocidade, vai aumentar a carga, desculpa na primeira vez. Dois posições agora. Tem que ir para cima do plano, quando estiver mais devagar, para envolver mais o trabalho do glúte. Quando for para o ataque, vai para cima do glúteo e vai explodir a contração muscular. É isso que a gente vai fazer. Então, três coisas. Pesado, potente e veloz. Pega mais para frente, vai mais para cima do bidon e explode. Voa! Ainda não! Seita! Reduz! E curte esse som que dá uma paulada! Três voltas, essa é só a primeira. Reduz o ritmo, aumenta a carga e volta para cima devagar. Bora! Tenta respirar maior. Bora atacar ou não? Vai! Tenta sair do ritmo esporte. Seita! Reduz! E a frequência vai junto para cima, né? Tá agora? Aquele sentimento de calorias queimando. Você tem que puxar mais ar. Trava o dedo para dentro, a pistola para baixo, para segurar o movimento do teu quadril. Vou subir a terceira e última vez, hein? Mais resistência. Bora! Se você estiver precisando, na hora que a gente voltar para o sprint, você para para tomar água. Vou te dar um minuto, porque depois é a montanha, beleza? Para cima do bidão, esporte se puder. Você sente a diferença? A perna reclama rápido. Tenta resistir. Não alivia, só seita. Calma. Reduz. Um minuto agora. Se você precisar, você para para tomar água aqui. Se não precisar, siga nos bons. Gasta mais. Tá? Se estiver tudo bem, pega aqui na minha lua, ó. Mais pressão. Desce mais o tronco. A gente vai forçar mais o do abdominal. Você vai precisar de uma chance para água, hein? Tá? Diminui o ritmo. Tenta carga. Vamos lá para cima. Um minuto. Subindo a montanha. Quadrinho em cima do banco. Então nota a diferença de um ataque em cima, quando é veloz e potente. Para isso que eu quero mais resistência. Trinta segundos. Se puder, eu venho. Bora, mais carga. Bora, bora, bora. No quinze. Se tu puder, tu sai do ritmo. É aí que ataca. Vamos tentar ou não? Vai em cima. 15 segundos. Tá? Onze. Sete. Cinco. Três. Calma, não alivie ainda. Resiste. Recua a carga agora. E as opções? Recuperar bastante. Vou recuperar a meia boca. Recuperar a meia boca. Vai fazer um sprint. A gente vai subir de novo 45 segundos. Volta para cá. Sobe mais 30. Então conta para você aumentar a intensidade da carga. Beleza? Então o sprint vem antes de você colocar a carga. Tá cansado? Tá na boa. Acelera. Abra a pegada e vem. Carga pesada para 45, hein? Segunda série. Total de três. Recua o ritmo. Aumenta bastante a carga. Bora em cima. O objetivo agora é fazer uma montanha inclinada. Então a carga tem que ser justa para esse tempo. Eu vou te dando o tempo aqui que vai aumentando mais se puder. 30. Cansaço. Aumento de frequência. Intensidade. É isso que você precisa. Se puder, sai do ritmo e ataca comigo. Vem. Vem. 11. 9. 7. 5. 3. 1. Não para. Reduz. Respira. Mas não para. A gente tem mais uma volta. Só que eu vou te combinar o seguinte. Gente, já sai acelerando agora se puder. Vem. Tenho as opções. Curte o rock and roll ou não? Duas opções. Subir 30 pesado ou 30 atacando comigo. A próxima é mais leve. Mais resistência. Reduz o ritmo. 30 segundos, hein? Bora atacar comigo ou não? Ou fica devagar ou tu ataca comigo nos 30 segundos. Tenta vir, tenta vir. Mais alto. Mais próximo do bidon. Quem não atacou ainda ataca agora. 15. 13. 11. 9. 7. 5. 5. 3. 22. 2. 12. 21. 22. 23. 21. 26. 23. 23. Parabéns, senta, empilha a carga, ó, eu quero um sprint bem, bem, 45 segundos se tiver, beleza? Abra a pegada, aumenta o giro do cordão, let's go! Coloque o giro do cordão, vamos apertar o giro do cordão para refletir o giro do cordão. Viva esse giro do cordão, se tiver ou não? Vou tentar uma carga para 15 ou não? vai lá troca o gás é importantíssimo na música 4 e na música 6 você enche um pouco gás de novo troca na pesada série esquerda ou fica respirando ou volta pra cima com ele é uma intensidade moda amarela pensa que as músicas mais pesadas eu chamo de zona vermelha aqui é a zona amarela sai do ritmo segura e ataca mais 45 segundos de sprint é o palpego foi a tua última chance de tomar a roda se precisar senta viu isso bora vai 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 Tentando a música, vai aumentar bastante a carga, vai encontrar o ritmo da música e vai tirar o pesado sentado, que vem depois eu te conferir mais. Beleza? Deixe isso aqui, um, dois, dois. Então dentro dessa batida, tem que sentir uma boa carga. Beleza? Quatro, mais quatro, mais um tiro de 15. Só musicando o dia de hoje, hein? Sentindo a resistência, cara. A gente vai para os trabalhos de potência agora. Então é carga e você tentando acelerar essa carga no espaço de tempo. Abre a mão! A gente vai subir nesse ritmo e a partir dele nós vamos começar os ataques. E aí a gente vai dizer se a carga está boa para manter e se ela ficou live para você. Subiu. Ó, eu vou dar um duelzinho. Tudo o que pode, lá no chão você ainda ia se precisar. Quatro, três, dois, foi! Senta! Tiro dois, foi, 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 foi! Senta! Tá? Três, três, let's go! Vai para cima do pitão e sai fora do ritmo. Senta! Tá? Mais uma! Duas opções! Ou você para ou você continua devagar em cima com ele. E aí? Sentiu a musculatura pegar fogo ou ela? Precisou ou parou? Não precisou ou me segue? Senta! Fica abaixo, fica próximo da coxa. Chegou a hora que sentiu o calor. Sentiu a fadiga. São esses dois indicativos que o teu corpo reconhece. Se precisar, aliviar não tem problema nenhum. Mas lembra que essa é uma zona de esforço sim. E a capacidade de ficar nesse forninho, que vai acelerar teu resultado. Vale a pena, não? 30 minutos. E aí? Me diz nos comentários como é que tá. Estão respirando a bicicleta ou não? Vai, bora. Lá em cima. Tem uma galera que me marca. Eu adoro saber que vocês estão curtindo o treino. E estão chegando lá. Os mesmos quatro tiros. Só que lá no final tem mais 15 para atacar. Depois eu descanso. Tiro um. Foi! Senta! Tenta manter a performance sentada. Se ele precisar reduz. Tiro dois. Vai, vai, vai! Senta! Eu vou aumentar. Três. Oito. Mais uma, let's go! Senta! 15 gols. Eu e você, bora! Quinze. Treze. Onze. Nove. Sete. Cinco. Resiste. Seja forte. Três. Um. Sentimento indescritível, né? Duas opções. Outro para e recupera. Outro me segue. Aquilo que eu já te falei. Treino quatro. Treino seis. Treino quatro. Se precisar, tudo. Respira. Depois vem um treino pesado. Se você já estiver bem. Consegue falar paralelo aqui, filho. Você consegue treinar. Você sentou. Revisou. Tchau. Curtiu esse musicão ou não? Pé da meia lua. Mais resistência. Foca no trancor. Não diga pra dentro. Procina pra baixo. Vai segurar um pouquinho que ele vai abrir. Vai te dar mais estabilidade. Vai empurrar forte o pedal. Se precisar, para um pouquinho, respira, tenta respirar por áreas do que não estávamos e doentes. Tente bem o ritmo, tu fica e recupera, ou tu sobe comigo de novo, manter o corpo quente, sai da zona da fervura, mas também não volta para a zona verde. Eu acho a zona mais legal para treinar, cara, sente o suor escorrendo, sente o corpo queimando. Fala não? Não. Depois coloca nos comentários a tua cidade, cara. Eu queria saber onde você está treinando para fazer um ampliamento e até onde o hitbike está chegando. Combinado? Lembrando que esse é o nosso treino número 22. Tem mais 21 treinos aí na plataforma. É importante que você se inscreva. Eu sei que muita gente faz o treino, mas eles acabaram se inscrevendo. Deixa o like e compartilha. Ajuda o prof. Senta. Reduz. Não custa nada, meu. E aí a gente vai junto. Tem tempo de respirar ou não? Na próxima eu quero que tu. Foque na carga. Como eu já falei para você, cada fibra muscular reage de um jeito. Eu não gosto de trabalhar com a carga. Eu vou trabalhar com a ultrapassagem, mas nem pode. Se eu quiser melhorar, eu posso focar no que eu sou bom, mas eu tenho que trabalhar no que eu não sou bom também. Isso dá um lastro maior para o resultado acontecer. Trabalhar na tua eficiência. Pesado. Lá em cima. Bora. 30 segundos. Depois 45 segundos. E aí fechamos com 60. Aí lá na próxima tem os tiros e acabou o nosso treino. Acumular carga. Esse é o nosso intuito agora. Então se você não precisar muito, você tenta manter a mesma resistência. Combinado? 3, 2, 1, sempre. Próximo da coxa. Essa música é tão boa que ela já esteve aqui. E ela voltou. Sempre que tiver uma sugestão, deixe ela nos comentários. Fazer força. Já subimos 30. Vamos subir 45. Vamos subir 60. Uma coisa em particular. Olha a minha curva de esforço. Quem é como meta fazer igual eu? No último treino, na última subida, a maior frequência cardíaca do treino inteiro. A maior sentimento de tensaça acumulada. Vamos subir 45. Sentar. E aí vai chegar esse momento. Está preparado ou não? Mudar o corpo. Chegar lá. Somente para os potes. Eu quero que eu junte comigo. Respira. Se puder põe mais. Gerar calor. Está cansado? Está cansado? Seita. Vontade de desistir passa o tempo todo. Põe uma coisa na cabeça. A desistência. Meda. A falta de iniciativa já derrotou mais sonhos do que a própria falha. Estará vai tentar. Um minuto. Vamos nessa. Fazer esse minuto o pior momento do dia. O momento mais pensativo. Nada vai te desafiar mais porque aqui está sob controle. 45 segundos. Vamos lá. Lado a lado. O monchinho de ar. Pensa na tua meta agora. Vou fazer o melhor hoje. A gente não pode fazer o melhor amanhã. 50 segundos. Eu vou contar 15. Porque a gente explode. Beleza? Tá? Olha para o topo. Bota a tua meta lá em cima. E vem. 15. 10. 11. 9. 7. 5. 3. 1. 1. 2. 5 tiros. 6 tiros. Então geralmente começa com a carga da montanha. Vai tentar acelerar tudo o que você pode. Vai diminuir a velocidade ao parar. Pode fazer isso sentado. Pode fazer isso em pé. A ideia é acabar com o stop de energia que está dentro da tua coxa. Embalga o pedal. 3. 2. 3. E aí fechou. 4. 5. 5. 5. 5. 5. Diminui, prepara a segunda, tira o 2, foi! E aí, prepara o terceiro, tudo que você pode, foi, foi, foi! Prepara o quarto, valendo! Vou aumentar no quinto, hein? Valendo, foi, foi, foi! E aí, ó, 6 tiros agora, e aí fechou, eu vou tentar ir aumentando a carga e eu não vou parar pra não ter que reacelerar com a carga mais pesada! Combinado? 6 tiros e o fim da linha! Bora! Tiro um, já foi! Olha aqui a carga! Tiro dois! E aí! Travando o pedal! Tiro três! Tiro três! Ah! Mais uma! Tiro quatro! Vai! Para o quinto! Foi! Ah! Só mais uma! Valendo! Chega! Ah! Que bom! Exaustão, cansaço, intensidade e respirar! Esse é o segredo! Se puder, deixei o QR Code pra você contribuir com o canal! Um real, dois reais, faz muita diferença! Essa é a quantidade de gente que tá assistindo! Lembrando que eu não monetizo o vídeo do Miguel Direito Autoral! Isso me ajuda bastante a produzir mais conteúdo pra você! Beleza? Aqui no card, duas opções de vídeo pra melhorar teu gasto e o último tempo! Valeu? Até a próxima! Tchau!